Sejam A igual a 1 mais 3 raiz de 3i e B igual a 2 raiz de 3 mais 4i, números complexos. O menor valor m pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que A elevado a m seja igual a B elevado a m e E, aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Vamos lá, vamos começar com o que a gente tem aqui. Nós queremos que A elevado a m seja igual a B elevado a m. A gente quer o menor valor m natural, tal que isso ocorra. Vamos investigar essa situação. Vamos observar o seguinte. Aqui, esse B elevado a m, eu posso passar para o outro lado dividindo. Isso equivale a dividir os dois membros da equação por B elevado a m. Do lado esquerdo, a gente fica com A elevado a m sobre B elevado a m. E do lado direito, dividindo B elevado a m por ele mesmo, ficamos com 1. Beleza. E agora, existe uma propriedade das potências que me permite escrever esse expoente m uma vez só, bem aqui, não é verdade? Ótimo. Então, ficamos com A sobre B elevado a m, tudo isso igual a 1. A gente quer o menor valor de m, tal que essa igualdade ocorra. Bom, agora, em vez de A, vamos colocar o seu valor, que é 1 mais 3 raiz de 3i. É isso que eu escrevi bem aqui. Em vez de B, vamos colocar o seu valor, que é 2 raiz de 3 mais 4i. É isso que eu escrevi bem aqui. Ótimo. Aqui, nós temos uma fração, nós temos uma divisão de números complexos. Esse número complexo aqui, que corresponde ao A, está sendo dividido por esse número complexo, que corresponde ao B. Tem uma forma de fazer com que o denominador dessa fração se transforme em um número real. Para tanto, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai multiplicar aqui, ó, em cima e embaixo, pelo conjugado desse denominador. O que é o conjugado? É só tu trocar o sinal aqui. Como aqui é mais, a gente coloca menos. Está vendo aqui? Aqui eu tinha 2 raiz de 3 mais 4i. Agora, eu tenho 2 raiz de 3 menos 4i. E isso aqui em cima também. É claro que esse valor, como é a divisão de um número por ele mesmo, esse número diferente de zero, né? Então, isso aqui é igual a 1. Na prática, estamos multiplicando por 1. Mas por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente vai ganhar o seguinte. Aqui embaixo, a gente tem o produto da soma pela diferença. Então, aqui nós temos um produto notável que vai facilitar bastante a nossa vida. A gente sabe que no produto da soma pela diferença, a gente tem o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O quadrado de 2 raiz de 3, veja só. 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, vai me fornecer aqui 4 vezes 3, beleza? Aí tem o menos, né? Porque é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 4i. 4 ao quadrado é 16 e ao quadrado é menos 1. Então, vamos ficar aqui com 16 vezes menos 1, ok? Aqui eu tenho o quadrado do primeiro termo. Aí, o menos do produto notável, né? O quadrado do segundo termo. O quadrado de 4 é 16, o quadrado de i é menos 1. Aqui está. Ótimo. Aqui no numerador, a gente vai fazer a multiplicação. Vamos usar a distributividade. Quando a gente multiplicar esse 1 por cada uma dessas parcelas aqui, elas vão simplesmente se repetir, não é verdade? Então, eu vou ter aqui no início, 2 raiz de 3 menos 4i. Vem da multiplicação dessas parcelas aqui por 1. Ótimo. Beleza. O que nós vamos ter em seguida? A gente vai ter a multiplicação dessa parcela por cada uma dessas outras duas aqui. Quando a gente multiplicar 3 raiz de 3i por 2 raiz de 3, o que a gente vai conseguir? Veja só. 3 vezes 2 é 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 6 vezes 3 é 18. E o i acompanha. Então, ficamos aqui com mais 18i. Aqui está. Em seguida, o que nós vamos ter? A multiplicação dessa parcela por essa aqui. Não é verdade? Com o que a gente vai ficar? Veja só. 3 vezes 4 é 12. Aqui temos mais e aqui temos menos. Então, o sinal lá vai ser negativo. 3 vezes 4 é 12. E aí, o raiz de 3 vai se repetir. E o i vezes i é i², que é menos 1. Então, veja só. Menos 12 raiz de 3, porque 3 vezes 4 é 12. O sinal é negativo. Porque aqui é mais, aqui é menos. Dá menos, né? Então, o 12 vem daqui. O raiz de 3, que aparece só aqui, eu repeti. E o i vezes i é i², que é menos 1. Então, vezes menos 1, bem aqui. E a gente pode seguir em frente, simplificando as coisas. Vamos ver com o que a gente vai ficar? Bem aqui. Aqui, 4 vezes 3 é 12. Aqui está. Em seguida, menos 16 vezes menos 1 é mais 16. Aqui está. Agora, vamos juntar a parte real do número complexo que a gente tem aqui em cima. Veja que aqui eu tenho 2 raiz de 3. E aqui eu vou ter também um número real. Como assim? Aqui não aparece o i, na verdade. Como eu tenho essa multiplicação por menos 1, vai só mudar o sinal. Aqui eu vou ter 12 raiz de 3. Aí, 12 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3 daqui. Isso vai me fornecer 14 raiz de 3. Aqui está. Em seguida, o que eu vou ter? Menos 4i mais 18i. Isso vai me fornecer 14i. Então, mais 14i, bem aqui. Ótimo. E vamos em frente. Veja só o que eu vou fazer. Aqui embaixo, no denominador, dá para melhorar as coisas. 12 mais 16 é 28. É o que eu tenho bem aqui. Ótimo. E no numerador? Eu percebo que eu tenho 14 aqui e aqui também. Então, eu vou botar o 14 em evidência. Aqui está. Dentro dos parênteses, eu completo com o que sobrou. Por exemplo, aqui como eu coloquei o 14 em evidência, sobra só o raiz de 3, que está bem aqui. Em seguida, como eu coloquei o 14 em evidência, sobra só o i dessa parcela, que vai aparecer bem aqui. Beleza? E agora, você deve estar percebendo que essa fração que a gente tem aqui dentro pode ser simplificada. Tanto o 14 como o 28 são divisíveis por 14, na verdade. Quando eu dividir aqui embaixo por 14, 28 dividido por 14 é 2. Aqui está. Aqui em cima, quando eu divido por 14, cancela, sobra apenas raiz de 3 mais i. É isso que eu tenho bem aqui. Então, a gente vai ficando com a expressão cada vez mais interessante. A minha ideia é que no final, eu seja capaz de avaliar isso aqui melhor. A gente quer o menor valor natural de m, tal que essa igualdade ocorra. E essa igualdade é equivalente a essa igualdade que a gente tem bem aqui. A gente vai trabalhando até obter uma igualdade que nos permita ter um controle melhor sobre o que a gente tem. Então, eu vou apagar algumas coisas para ganhar espaço. e vamos continuar. Ok? Vamos continuar de onde a gente parou. Nós queremos o menor valor natural de m para o qual ocorra essa igualdade aqui que é equivalente à igualdade original, né? Então, vamos lá. Perceba que aqui eu posso separar em duas frações aqui dentro. Vai aparecer o raiz de 3 sobre 2. Bem aqui, ó. Raiz de 3, cadê? Sobre 2, ótimo. E aqui eu também posso fazer uma separação. Aqui onde eu tenho um i, é como se eu tivesse um i. Isso me permite escrever mais. O i já está aqui, coloquei no canto. 1 sobre 2 i, certo? Um meio de i. Porque onde eu tenho um i aqui, eu tenho um i. Aí aparece um meio daqui que eu coloquei aqui na frente. Ótimo. Agora, olhando com muito carinho, o que você vai perceber? Raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30 graus. E um meio é o seno de 30 graus. Então, está muito fácil escrever isso aqui na forma trigonométrica. Lembrando que 30 graus corresponde a π sobre 6. Eu vou começar bem aqui, ó. Com raiz de 3 sobre 2, valendo o quê? O cosseno de π sobre 6. Aí temos em seguida mais. Esse i normalmente a gente escreve na frente. A gente pode mudar a ordem dos fatores aqui. O meio é o seno de π sobre 6. O seno de 30 graus. Escrevendo o número complexo na forma trigonométrica assim, a gente tem a oportunidade de utilizar uma relação muito especial que me permite distribuir esse expoente para o argumento de cada um bem aqui, certo? É uma das fórmulas de Moabre, que o pessoal fala assim. Eu não tenho certeza da pronúncia. Se você conhecer a pronúncia bem direitinho, diga aí no comentário. Eu acho que é Moabre que o pessoal fala. Pelo menos que eu lembre, meus professores falavam assim. Bom, o m, ele se distribui. Ele vira parte do argumento aqui, multiplicando aqui em aqui. Então, com o que a gente vai ficar? Veja só. Esse m vai aparecer aqui, ó. Do lado do π sobre 6 aqui. E bem aqui também. Então, essa igualdade é equivalente a essa. Aí, aqui, a gente tem como avaliar com muita tranquilidade. Porque você pode até testar os itens, se você quiser. Se você trocasse, por exemplo, o m, né? Qual será o valor do m? Qual será o menor valor possível de m, m natural? Tal que essa igualdade ocorra. Bom, trocando o m por 6, você ia ficar aqui com o cosseno de quanto? De π, que é 180 graus. Cosseno de 180 graus, menos 1, não é? E aqui, o seno dele daria 0, beleza? Só que eu não quero que dê menos 1. Eu quero que dê 1. Trocando o m por 8, não vai dar certo nem por 10. Agora, substituindo o m por 12, meu amigo, a gente conclui a questão. Por quê? Substituindo o m por 12, ficamos com o seguinte. Em vez de m, eu coloco 12 bem aqui, certo? Em vez de m, coloco 12 bem aqui, com o que a gente vai ficar. 12 vezes π sobre 6, simplificando, vai ser 2π. 12 vezes π sobre 6 é 2π. Então, essa expressão com m igual a 12, temos o cosseno de 2π bem aqui, que é igual a 1, cosseno de 360 graus, né? E aqui, o seno de 360 graus, que aí vai ser 0. Então, fica 1 mais 0, que é 1 mesmo. Então, a igualdade ocorre primeiro para m igual a 12, sendo assim, o item correto é o item d de dado. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!